Neste domingo, no Super Bowl Brasil, Brahma Super Bowl PBR na reta final. As montarias decisivas na Arena de Limeira e o grande vencedor de mais essa etapa do Campeonato Brasileiro. E ainda, um cowboy com fama de valentão entra no octógono com um campeão de MMA. A palavra medo não tem no meu dicionário, não. Neste domingo, sete e meia da noite, no Super Bowl Brasil. Tchau.